eu tô tão feliz e eu vou abrir com vocês eu comprei eu comprei na dia filme e eu eu paguei o boleto na segunda-feira e hoje é quarta-feira eles entregaram veio muito bem embalado 110 110 voltas olha vem essa bolsa vem dentro de uma bolsa gente eu sei que a bolsa gente acho que essa aqui é a marca foto b eu tô mostrando é com o soldado aqui assim ó proteger bem achei interessante vieram duas lâmpadas e a lâmpada veio muito bem embalada ó então não tem perigo de quebrar bem embalada mesmo veio essa alça que é para transporte bem legalzinho vem essa divisória aqui que acho que é para separar um do outro né com as caixas veio essa aqui acho que é o difusor o difusor e veio ele é um tipo sombrinha né interruptor dele com embaladinho e pelo que eu sei acho que encaixa aqui ó ficou assim ó montado eu achei tamanho bem razoável 40 por 60 essa caixa aqui eu acho que é o preté vamos ver como veio bem embalado também tirar o plástico que veio e montar ó abrir aqui e aí gente olha só como ele fica que legal aí mesmo assim aqui ainda você consegue ter que abrir ó deixar como você quer eu coloquei no chão eu coloquei no chão minha filha que tá ajudando gente a fazer o snap e a bia né bi e ele tem duas borboletas aqui ó gente eu soltei a borboleta e eu vou erguer isso aqui e é muito alto ó muito muito alto eu nem levantei tudo olha e aperta vocês tá gente eu não li manual nem nada porque tipo só dessas aqui tô aqui pra você ver o lado que você quer e tem uma segunda borboleta pra apertar apertando bem aqui ó como vocês viram no snap anterior é uma cabecinha redonda então ele é é permite que você eu acho que tem que o fio deve ter uns dois metros de fio mais ou menos assim de distância calculando assim por cima coloquei a lâmpada e vou colocar o difusor ó veio o difusor deixa eu só mexer aqui como é que coloca o difusor ele tem velcro aqui ó então você consegue apertar e também eu vou acender pra vocês verem gente eu acho que uma pra mim era suficiente mas esse aqui tiver com duas eu tô na sala que já tem uma boa iluminação mas não suficiente pra gravar e minha filha vai ligar agora o softbox pra vocês verem como que fica a diferença o softbox tá aceso e a luz assim tá estourada porque tá um só não tá na posição correta e achei muito forte mas isso vamos depois colocar no quarto ver como é que fica com os vídeos mas eu gostei muito bem potente a lâmpada que veio essa de 70 equivale a 350 né muito forte agora vou pedir pra minha filha apagar a luz da softbox apaga filha tá vendo acende essa iluminação é só da softbox que estão acesas tá vendo e a luz tá apagada aqui de casa ó e aí e aí e aí e aí